Buzz Lightyear Horror Game Então ele é Eu sou, galera? Eu sou? Será? E o bicho tá aí, ó Sambando, rebolando Oh, meu Deus, quero nem ver isso aqui Começou, galera O cara falou que eu sou gay, que... Que isso? Tem uma bandeirinha aqui, ó A bandeira de... Olha aqui no canto Peguei uma, tem que pegar 15 Olha essa música aí, mano Não passa nem Wi-Fi Abre aí Então ele é Mas que joguei isso aqui? Já gostei Pera aí Olha o tamanho da porrinha Então ele é Que dia foi isso? Ó essa música, a música A música Toy Storm Não, pera aí, mano Porra, mano, essa música YouTube vai me tombar aqui Vou tomar um direito autoral Ele passou, ele passou ali, ó Ele passou, pera aí, galera Mais uma aqui, ó Não quero nem saber Tamanho do Buzz Coloca grande Meu Deus Pera aí Nossa Demência? Olha, olha Olha Tá sem break Aí, galera, cadê? Eu beijei ele, do nada Quem que beijou aí, mano? Ó Nossa Esse maluco tá doente Então ele é Ele é? Não, sei que é aí, filho Eu sei que vem atrás dos outros Quer ver, ó Vou esperar ele passar sem break Ó Mas, galera Eu sou brinquedo a falar Que joguei esse Cagado Gostei Ó, lugar mais escuro Aí, ó Tô na cabana aqui Peguei cinco Falta dez Meu Deus Só dez só Agora demora Calma, calma, calma Mais uma aqui Sete É Nossa É travado É doidão Maconhado e drogado Mano Cara, que jogo é esse, velho? Curti já Fogo Ele quer saber se eu sou Será que eu sou? Olha aí, olha isso aí Nossa Sai de mim Pera, Buzz Pera, Buzz Tá bom Mano, que jogo é esse? O cara fez jogo em dez minutos Olha só Então ele é Bem macho O Buzz quer saber se eu sou Por isso que ele tá vindo Ele quer saber se eu sou Ele tá perguntando Tu é? Quer ver, quer ver, quer ver? Ô, Buzz, eu sou? É Ó, ele tá vindo, tá vindo Ó, ó, ó Ele não se conforma que eu sou Buzz é homofóbico Homofóbico, cancele o Buzz no Twitter Ai, ai, ó, ó É muito escuro, mano Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Que ruim, o quê, mano? Pera Peraí, 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 peraí Tô na casona aqui, ó Ó o bicho aqui, o bicho aqui, o bicho aqui Aí, galera Sete, sete bandeirinha Bandeirinha de tu é, né? Bandeira tu é Mano, peguei Bandeira tu é Té, rendaira tu é Obrigado.